O engenheiro agrônomo José Maria Freire, diretor-geral da Mútua no Ceará, compareceu à solenidade de inauguração da inspetoria aqui do município de Itapipoca. Falou um pouquinho sobre a Mútua, que algumas pessoas nem sequer conhecem, ou pelo menos não procuram muito, né, doutor José Maria? Nós temos um momento de nos congratularmos com o Vitor César, presidente do CREA, por mais essa inauguração de uma inspetoria no interior, essa inspetoria do Itaú Leste, e nós aproveitamos o momento para, em cada inspetoria que se inaugura, incentivar a que os profissionais se filiem a Mútua, que é essa caixa de assistência aos profissionais do CREA, e que trabalha nessa linha de benefício aos profissionais e cria esse vínculo de apoio ao profissional dentro da estrutura do CREA-Cenhará. Eu ia perguntar, a cada inauguração, a cada ato de descentralização, digamos assim, do Conselho Regional, isso tem um impacto direto na caixa de assistência, doutor José Maria? A nossa ideia é essa, nós estávamos agora há pouco conversando com os fiscais daqui e o pessoal da área administrativa, de modo que eles incentivem os profissionais daqui a procurarem os benefícios da Mútua, porque nós hoje temos uma rede de benefícios muito grande e com recursos para atender aos profissionais nessa linha de benefícios. Muito obrigado, doutor José Maria Freire, engenheiro agrônomo José Maria Freire, que é o diretor-geral da Mútua aqui no estado do CREA-Cenhará, servindo a sociedade, valorizando o profissional.